Tal como a Maria, todas as pessoas presentes no Coliseu dos Recreios foram testadas. Que comece o espetáculo. Olá, boa noite. Olá. Como é que te chamas? Eu chamo Maria. Maria, qual é o teu talento? O meu talento é cantar. E há mais artistas na tua família ou és só tu? Acho que por agora talvez sou só eu. Por agora? Maria, o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu quero ser cantora. Ah, muito bem. E o que é que vais cantar? Agora? Agora vou cantar uma música que se chama Here With Me. Ok. Boa sorte. Diverte-te, Maria. Obrigada. Can I tell you something just between you and me? When I hear you, cause I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. Cause I need you here with me. Oh, ho, ho. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can't speak to you by saying nothing at all. Every single night I find it harder to breathe. Cause I need you here with me, cause I need you here with me every day. You're saying the words I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away, cause I know I'm falling in deep. Cause I need you here with me every day. You're saying the words I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Now I know I'm falling in deep. I need you here with me. I think I see your face in every place that I go. I try to hide it, but I know that it's going to show. Every single time I find it harder to sleep. Cause I need you here with me every day. You're saying the words I want you to say. Sous-titrage Société Radio-Canada E aí Maria, tu que idade é que tens? Eu tenho nove anos. Nove aninhos, tão pequenina. Olha, com nove anos já estás no palco do Coliseu para esta gente toda aqui a vibrar, a bater palmas. Acho que é o início de muitas coisas boas para ti. Obrigada. Olha, eu gostei muito. Acho que tens uma voz muito bonita. Começaste um bocadinho a nervos. É normal também, não é? Estar aí a susto um bocadinho, não é? Um bocadinho, claro, é normal. De certeza que vais ter um futuro muito bonito pela tua frente. Está bem, Maria? Obrigada. Ô Maria, é tão bonito estar a ver o artista e o público a crescer ao mesmo tempo. Tu começaste um bocado a medo, começaste a curtir o público a curtir. Foi um momento encantador. E nove anos, nove anos. Nove anos, eu nem sabia andar com nove anos. Então, como é que é ser assim uma princesa no palco do Got Talent de Portugal? O que é que tu sentiste? No início, eu me senti um bocadinho nervosa. Assim, comecei a sentir a música e... É muito bom que vires aqui ao Got Talent, cantares para estas pessoas todas. Tens um timbre muito bonito. Se queres ser contora, era ótimo. Se pudesses ter aulas de canto, vai-te ajudar para vir a ser uma estrela. Mas foi muito bem. Muitos parabéns. Obrigada. Então, divertiste-te? Sim. Sim? Eu acho que quando tu fores mais crescidinha, já fores uma mulherzinha, vais-te lembrar com saudade deste momento, não é? Sim. Estive-te aos nove anos no Coliseu dos Recreios de Lisboa, no palco do Got Talent de Portugal. Ok. Maria, vamos lutar. O meu voto é sim. O meu voto também é sim. O meu voto é sim. Maria, tens quatro sims. Parabéns. Muito obrigado. Maria, tchau, 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 tchau.